Olá pessoal, vamos lá para mais um pontinho de auriculoterapia e o nosso ponto de hoje é o antidepressivo, isso mesmo! Eu sou a Rosilene Oliveira do Entendendo Auriculoterapia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai aí agora inscrever-se! Mas vamos lá para o nosso assunto de hoje, o pontinho antidepressivo na auriculoterapia. Por que será que ele tem esse nome? Por que ele está onde ele está? Vamos falar disso agora aqui para você. Quando nós nos referimos ao antidepressivo, esse ponto vai muito além de tratar a depressão, que é o desânimo, a tristeza, que é tratar a falta de vontade de fazer as coisas, porque ele dá um âmpli, ele dá um gás, né? Mas ele vai um pouquinho além de tudo isso. Esse pontinho, ele está num lugar estratégico, onde ele tem um reflexo muito legal para tratar distúrbios relacionados à visão, distúrbios relacionados à audição, tá? Então ele vai um pouquinho além de tratar somente o aspecto de depressão. Ele é um pontinho que ele traz um equilíbrio, ele traz um relaxamento, um relaxamento tensional no sentido emocional, né? Quando nós prendemos o nosso emocional, consequentemente o nosso físico também se reprende, também fica rígido, também fica firme. E esse pontinho, ele tem essa função de trazer esse relaxamento no aspecto emocional. Nós temos pontinho aí que nós vamos ver para frente nos próximos vídeos de relaxamento muscular, que trabalha a tensão dos músculos. Esse trabalha a tensão das emoções. É muito legal você estar associando ele na sua combinação de pontos, tanto para a pessoa que está num estágio de depressão, que está em deficiência para baixo, quanto uma pessoa que está num estágio de euforia, uma pessoa que está com muita raiva, uma pessoa que é muito energética, muito brava, para dar uma equilibrada nessa pessoa. É um pontinho que realmente pode ser usado em qualquer combinação de pontos, porque ele busca o equilíbrio emocional das pessoas. Tanto para um equilíbrio que sobe, quanto o que desce, né? Trazendo ali para a linha de equilíbrio as emoções. E eu vou mostrar para você agora onde localizar esse pontinho mar. Para a localização do pontinho antidepressivo. Nós temos aqui a fossa escafoide, certo? Quando termina a fossa escafoide, independente das anatomias das orelhinhas, nós temos uma região aqui que é um pouquinho mais gordinha, mais elevada. Bem em cima desse gordinho, nós temos o pontinho antidepressivo, que trabalha com todos esses aspectos que eu falei para você. Observe que, vou dividir aqui só para você fazer essa observação. Nós temos aqui o nosso antitrago com a representação de toda a região do encéfalo, tá? Encefálica é a região, então, correspondente aos lobos cerebrais. E o pontinho antidepressivo, ele faz um reflexo em cima dessa região, tá? Por isso ele ajuda muito a aliviar as tensões emocionais. Mas eu vou mostrar para você agora, na orelhinha de silicone, para ficar mais fácil. Na orelhinha de silicone, olha só, desce da fossa escafoide, vai passar tipo por uma montainha, aqui um relevo. E bem no meinho desse relevo, na partezinha mais alta. Eu tenho o pontinho antidepressivo. Ficou a dica aí para você, se você gostou do meu vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aí no final. Se inscreva no nosso canal, se ainda não está inscrito. Compartilha com seus amigos, o que é bom, a gente tem que dividir, não é verdade? Beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho